Posso saber qual o teu nome Você não é daqui Nem se parece com as mulheres Que eu vi Me apaixonei pelo seu jeito doce De me falar Doce mulher, linda, quero contigo Quero te amar eternamente Te dar tudo o que eu sinto Um novo paraíso Só nós dois Cheio de amor Cheio de amor Quase sinto teu corpo ao meu E a loucura minha Mais prazer Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Venha me amar Eu posso te chamar de amor Venha me amar Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor